Nesse dominando a Condinheiro de hoje, eu vou te mostrar como podemos construir uma base de dados comparativa para qualquer fundo do mercado, utilizando mais de mil tipos de indicadores, além, claro, de construir visualizações gráficas, isso tudo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos direto para a tela da Condinheiro. Aqui na Condinheiro a gente vê em fundos, comparação de fundos aqui na aba fundos. De começo a Condinheiro já nos dá uma base de dados, uma consulta pré-feita aqui. Para simplificar, eu vou deixar somente um CNPJ e vou colocar aqui retorno 12 meses. Veja que a ferramenta funciona de maneira bem simples. Aqui colocamos os indicadores, no caso o retorno dos últimos 12 meses, para esse fundo, eu coloco o CNPJ e aqui eu coloco a data. Então, retorno dos últimos 12 meses, para trás dessa data análise, para esse CNPJ. A gente vê a tabelinha aqui com a resposta aqui embaixo. Nessa ferramenta a gente tem dois botões muito interessantes, o botão fundo e o botão indicadores. Aqui no botão fundo, quando a gente clica, abre um campo para a gente selecionar o que a gente quiser aqui dentro. E a gente pode procurar basicamente qualquer tipo de fundo, eu vou colocar qualquer um aqui. Na mesma hora que eu coloco o nome do fundo, separado por espaço, e pode ser CNPJ ou o nome escrito do fundo, ele me dá uma lista de fundos que possuem Bradesco Espaço FIA no nome. Eu escolhi qualquer um aqui e dá um tique azul para carregar a consulta. Esse campo fundo aqui, diferente do CNPJ, ele só busca fundos na nossa base de dados. Esse campo aqui de CNPJ, você pode colocar qualquer tipo de ativo, por exemplo, IBOV. E o botão indicadores, na mesma hora que eu clico, ele abre uma caixinha com as classificações dos indicadores, para ser mais rápido. Se eu quiser indicadores de risco, eu clico aqui e ele já abre uma lista de todos os indicadores de risco que eu tenho por aqui. Se eu quero indicadores de portfólio pessoal, eu tenho só esse daqui. Se eu quero indicadores de políticas de dividendos, esse daqui. E se eu quero todos os indicadores, eu posso clicar e ele abre toda a lista de todos os indicadores que a gente tem aqui no Com Dinheiro nessa ferramenta. E uma vez com a nossa base de dados pronta, e a gente quiser baixar para Excel, é só clicar nesse botãozinho aqui, XLS, que a gente vai ter os dados em Excel. Então vamos construir nossa primeira base de dados aqui, bem prático. Aqui no campo de CNPJ eu vou tirar todos esses ativos, e eu vou dar um CTRL V aqui, para colar todos os CNPJs que eu já tenho previamente selecionados aqui, aleatoriamente. Veja que se eu clicar nesse, arrastar, na verdade, esse botão dois risquinhos aqui, eu consigo redimensionar essa caixinha. Ela vem basicamente desse jeito aqui para a gente. Então, quando ela vem pequenininha, a gente não consegue ver todos os ativos que estão aqui dentro. Se eu der um CTRL V, eu só consigo ver esses. Clicando para baixo, eu consigo clicando e arrastando, eu consigo ver todos os ativos que tem dentro da caixinha. E os indicadores também funcionam da mesma forma. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar CNPJ, underline. Na mesma hora que eu coloco algum indicador aqui, ele busca todos os indicadores com CNPJ, underline, no nome. O que eu estou procurando é CNPJ, underline, fundo. Agora eu vou procurar taxa de administração, taxa, underline, administração. Taxa de performance agora. Se eu coloco só taxa, ele me aparece o taxa, underline, performance. Patrimônio. Eu sei que o nome do indicador é basicamente patrimônio. e o hatch, underline, dos emes que tinham colocado no comércio. E eu também quero colocar a captação líquida. Se eu colocar capta aqui, ele vai aparecer alguns indicadores. Eu quero usar essa captação líquida. Veja que existem dois tipos de indicadores aqui no com dinheiro. Captação líquida abre parêntese e, por exemplo, tem só captação. Essas duas aqui é um bom exemplo. Captação sem parêntese e com parêntese. O captação sem parêntese é um indicador. A gente não pode parametrizar nenhum argumento dentro desse indicador. Já essa captação é uma função e toda função precisa de argumentos dentro dela. Se eu clico em captação, ele só adiciona aqui para mim. Se eu colocar capta e vindo captação abre parêntese, se eu clicar ele vai carregar um pouquinho e abrir uma caixinha para eu colocar um argumento. Pode ser um, dois, três, vários argumentos. Vai depender da função. Nesse caso aqui ele pede para eu colocar número de dias úteis anteriores à data análise. Não é isso aqui que eu quero. Eu quero, vou fechar isso aqui, eu vou colocar captação líquida. Na mesma hora que eu clico ele carrega um pouquinho e ele me deixa colocar aqui alguns parâmetros. Nesse caso aqui eu vou colocar captação líquida no último 01M, no último mês aqui. Então, se eu só clicar aqui ele vai subir esse 01M aqui para a data inicial. Cliquei no mais para carregar essa função que eu acabei de criar para dentro do meu campo de indicadores. Fecho isso daqui. Tique azul para carregar a consulta. Importante dizer também que se eu clicar aqui, ele vai me sugerir aqui exatamente a função que eu tenho. Eu posso clicar em qualquer lugar dessa função que ele vai me sugerir a substituição ou edição dessa função. Se eu der um clique aqui e ele carrega a consulta, uma coisa que eu não mencionei é que a gente pode colocar datas manuais aqui também. Se eu quisesse aqui colocar dessa data até essa data, eu poderia. Mais in, ele adiciona a função criada ali. Tique azul para carregar a consulta novamente. Porém, nesse caso, eu vou, com a ajuda do Com Dinheiro aqui, eu vou só clicar no 01M para ele... Opa, 01M para ele me mostrar do último mês aqui. E não me esquecer de colocar o IBOV. O IBOV eu poderia colocar aqui. Se eu coloco ele por último, ele aparece aqui embaixo. Ele aparece aqui embaixo. E claro que as informações estão zeradas porque o IBOV não tem CNPJ, o IBOV não tem taxa de administração. Mas o IBOV tem retorno 12 meses. E é por isso que eu estou colocando ele aqui. Para comparar o retorno 12 meses desses fundos de ações que eu peguei aleatoriamente com o IBOV. Mas eu não quero colocar ele lá no final. Eu vou dar um CTRL-X e colocar ele aqui em cima, separados por espaço. E ele está aqui em cima. Aparece o retorno de 12 meses aqui dele. Algo legal aqui dessa ferramenta é que a gente não precisa exportar para Excel para classificar colunas. Se eu clicar uma vez nessa coluna, ele classifica do menor para o maior. Se eu clicar de novo, ele classifica do maior para o menor. Isso ocorre com qualquer tipo de coluna, qualquer tipo de indicador. Então se eu quisesse ver o retorno dos últimos 12 meses, o fundo que deu mais retorno para o fundo que deu menos retorno, esse seria o nosso ranking. O único botão que eu não expliquei até agora é o botão de opções. Se a gente clica, ele abre uma caixinha aqui e deixa a gente parametrizar algumas coisas. Eu vou passar para os mais importantes aqui. Casas decimais, você pode colocar qualquer casa decimal que você quiser. Eu vou colocar 4 nesse caso. Vejam que temos 4 casas decimais agora para alguns tipos de indicadores. Ainda aqui a gente tem transporta, tabela de respostas. Se eu só clicar aqui, fechar, vejam como está a nossa base de dados. Se eu der um tique azul, vejam agora que os fundos estão aqui em cima nas colunas e os indicadores estão nas linhas. Pode ser interessante isso daqui também. Lembrando também que o jeito que você parametriza a consulta é o jeito que vai vir após exportado para o Excel. Se eu transpor a tabela de respostas, é assim que vai vir quando eu clicar nesse botão lá no Excel. E para finalizar, eu vou voltar aqui, transportar tabela de respostas. Vou deixar aqui só retorno 12 meses e captação líquida do último mês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em opções, mostrar, em vez de tabela de dados, eu vou colocar um gráfico por indicador. Veja agora que eu criei visualizações interessantes aqui, dois gráficos. Um para retorno de 12 meses, que é o nosso primeiro indicador, e um para captação líquida, que é o nosso segundo indicador, para cada fundo e ativo da nossa lista. É possível criar outros tipos de gráficos de barras e estudos a partir dos dados dessa ferramenta de comparação de fundos. Eu vou abordar mais sobre esse assunto em outro vídeo. Não deixa de entrar em contato com o nosso time de atendimento para clientes com dinheiro, caso tenha dúvidas, ou solicitar uma demonstração grátis com o nosso time de especialistas, caso não seja cliente. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos do Dominando com Dinheiro. Te vejo no próximo vídeo e boas análises.